TV em tempo, feliz 2015. Mulher tenta matar o marido e põe fogo na própria casa. As chamas por pouco não atingiram outras residências. Na saúde, funcionários do Emoan param as atividades em protesto contra a anulação das eleições para a diretoria do Hemocentro. Fábrica de picolés ajuda haitianos sem trabalho a sobreviver em Manaus. Segurança reforçada na virada de ano. Três zonas da cidade vão ter festas de Réveillon. E na reportagem especial de hoje, um alerta sobre um perigo que pode estar dentro de sua casa. O lixo doméstico tem muitas bactérias, por isso o descarte correto é fundamental. Você vai conhecer também a história de quem transformou uma lixeira em jardim. Tudo isso agora no Jornal em Tempo, que já começou. Olá pra você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher tentou matar o marido e depois ateou fogo na própria casa. Por pouco, o incêndio não atingiu outras residências. Foi na Matinha, zona sul de Manaus. Era madrugada quando os moradores do Beco Cochabamba, na Matinha, zona sul de Manaus, acordaram assustados com o incêndio em uma das casas. Esta mulher, que preferiu não mostrar o rosto, conta como foi. Muito fogo, muito fogo, veio três carros de bombeiro para apagar os fogos. O fogo que estava aí estava terrível, terrível. E todo mundo ajudando, jogando água para não passar para as outras casas. Porque se passa, mana, teria sido a desgraça total. Segundo os moradores, a dona da casa, Onei dos Santos, de 64 anos, ateou fogo na própria residência. O motivo teria sido passional. Após uma briga com o marido, ela o teria atacado com golpes de martelo, tacado fogo na casa e, em seguida, cortado os próprios pulsos. A chave de segurança da botija de gás foi arrancada. E, apesar disso, não houve explosão. O fogo se alastrou pela casa e atingiu todos os cômodos. Nos quartos e na cozinha, o teto desabou. E começamos com o combate na parte frontal da residência. E nossa ambulância já atendeu de antemão a dona Onei, que estava com os pulsos cortados. E mais uma outra equipe que conseguiu acessar a casa pela retaguarda da casa, por trás da casa. A defesa civil interditou o local que ainda corre risco de desabamento. Porque quando ela resfria, ela cede mais. É perigoso cair em cima de alguém. Existem muitos fragmentos. E, infelizmente, o proprietário, nem a proprietária, assim, em qualquer momento, vão mandar fechar o imóvel, até os proprietários chegarem, para que sejam feitas as providências necessárias. A família acredita que Onei está com depressão. Doença que, quando não é devidamente tratada, pode causar surtos. A sobrinha afirma que ela já apresentava problemas de saúde. A gente não sabe dizer o problema, assim, só que ela não sentia fome, sentia sono, essas coisas. A polícia ainda apura o caso. O marido da dona de casa, Clóvis Lima Chaves, deu entrada no hospital e pronto-socorro, João Lúcio, e já recebeu alta. Já Onei dos Santos Pereira, que foi levada ao 28 de agosto em estado grave, passa por cirurgia. Ainda, de acordo com os bombeiros, o idoso José dos Santos Pereira, irmão de Onei, que seria deficiente auditivo, também morava na casa e foi resgatado e passa bem. 40% dos funcionários do Emoam pararam as atividades. Hoje, o protesto foi contra a anulação das eleições para presidente do Hemocentro. O protesto foi em frente à sede do governo. Os manifestantes bloquearam a Avenida Brasil e o trânsito ficou congestionado. A categoria pede ao governador José Melo para rever a decisão que anulou a votação de escolha do presidente do hospital. A oposição teria denunciado possíveis irregularidades na votação. O que a pessoa está alegando, o candidato que foi derrotado, é que não foi cumprido o regimento. Isso não é verdade. Com mais de 60% dos votos, o doutor Nelson Fraige foi reeleito a presidente por mais quatro anos. Indignados com a decisão do governador, 40% dos 680 funcionários pararam as atividades. Serviços laboratoriais e administrativos podem ser prejudicados. O serviço que era para ser liberado em mais ou menos umas 10 horas, 10 ou 12 horas, talvez receba um atrato de dois dias, no máximo. O presidente do Sindicato dos Médicos soube do impasse e foi ao local tentar acordo com o governo do estado. Se houver uma paralisação, será uma paralisação com certeza parcial. O serviço do Emoan é essencial para a situação de emergência e urgência, então não poderemos, em hipótese alguma, apoiar uma paralisação total. Andrius é paciente do Emoan há um ano. Para ele, qualquer paralisação iria prejudicar o tratamento. Nós precisamos demais do Emoan. Nós precisamos para tudo. Para nós que somos pacientes, tudo, tudo. O Emoan atende cerca de 5 mil pacientes por mês e outros 5 mil doadores de sangue. Segundo os gestores da unidade, começaram este ano obras de reparos e modernização de equipamentos. O custo é de cerca de 100 milhões de reais. O governador José Melo reuniu com os servidores ainda pela manhã e foi definido que o atual diretor Nelson Fraige terá o mandato prorrogado por 90 dias. Uma nova eleição será realizada. Daqui a pouco, maconha é apreendida em Maués, interior do estado. E ainda, a fábrica de picolés ajuda haitianos a reconstruir a vida em Manaus. Voltamos já!